Olá, boa tarde pra você, agora meio-dia e 56. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve nesta manhã em São José dos Campos e fez a entrega do segundo helicóptero Águia à região. Mas é o primeiro modelo de resgate aeromédico. O repórter Otávio Baldin está lá no batalhão da Polícia Militar e tem mais informações pra gente. Boa tarde, Otávio. Renato, boa tarde pra você, pessoal de casa que acompanha o Bande Cidade. Olha, esse helicóptero custou cerca de 10 milhões de reais. É um modelo convencional usado pela Polícia Militar, o conhecido Esquilo. Esse é o modelo AS350B2. Esse helicóptero vai ficar aqui na base de policiamento aéreo em São José dos Campos, mas vai poder atender as 39 cidades da região metropolitana. Inicialmente, os pacientes resgatados pelo helicóptero serão encaminhados pro Hospital Municipal aqui de São José dos Campos e também pro Regional de Taubaté. Eu converso agora com o capitão Adailton Rezende, ele é da Polícia Militar. Capitão, como vai funcionar o atendimento com a ajuda agora, com o auxílio desse helicóptero? Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse helicóptero é um grande investimento que o Estado faz pra região, pra, em parceria com as prefeituras municipais, poder oferecer à população local um serviço de resgate aeromédico, um serviço de atendimento médico mais eficiente, mais rápido. A vantagem do helicóptero é que ele proporciona à equipe médica mais rápido no local da ocorrência. Ao mesmo tempo, o médico no local da ocorrência atende a vítima melhor e a vítima estando preparada, embarcada e levada de modo mais rápido pra um hospital mais preparado, com melhores condições de atendimento para o caso. Na nossa região, os hospitais serão o Regional em Taubaté e o Hospital Municipal em São José dos Campos. Capitão, esse helicóptero tem capacidade pra levar até seis tripulantes, mas vai operar com quatro pessoas, três policiais militares e um médico vai poder auxiliar nesse atendimento, né? Sim, o padrão nosso de atuação é esse, tripulação de quatro pessoas, três policiais militares, dois pilotos e um enfermeiro e um médico da Secretaria de Saúde do Grupo do Grau, que é o Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências, especializado nesse tipo de atendimento. Capitão, obrigado pelas informações. Como o Renato disse no início do jornal, quando chamou a gente, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou da entrega desse helicóptero. Em conversa com os jornalistas, ele falou sobre a situação da dengue aqui no estado de São Paulo, inclusive sobre a criação de uma vacina que está sendo feita, na realidade já foi elaborada pelo Instituto Butantan, que está só esperando a aprovação da Anvisa. Vamos ver o que o governador falou. Nós estamos otimistas com a vacina. O Instituto Butantan já desenvolveu a vacina. A vacina já completou a fase 1 e a fase 2. Ela se mostrou com uma grande proteção e sem efeito colateral. Em uma dose só. Então, nós pedimos à Anvisa, vamos dar entrada na segunda-feira, pedindo para já poder vacinar. Porque nós já temos 12 mil. Já. Nós já temos 12 mil vacinas prontas. Só que precisa ter autorização da Anvisa. Enquanto não tem vacina, só tem uma maneira. É combater o mosquito. O Aedes aegypti, que é água parada. Não pode deixar água parada em lugar nenhum. Renato, é isso. Esse é o helicóptero Novinho em Folha, que chegou aqui para a região metropolitana do Vale do Paraíba. A gente volta com você e no estúdio. Boa tarde. Obrigado, Otávio. E os casos de dengue não param de aumentar na região. Veja os números. Pindamonhangaba caminha para uma epidemia. Hoje, o município soma 105 exames positivos. Segundo a prefeitura, para que seja decretado o estado de alerta, é necessário 237 casos autóctones, ou seja, contraídos dentro da cidade. Taubaté segue em epidemia da doença, com 194 casos e uma morte confirmada. São José dos Campos e Lorena vivem em quadro epidêmico da doença, com 916 e 348 exames positivos da doença, respectivamente. Jacareí segue em estado de alerta, com 223 casos confirmados. E Guaratinguetá, com 122. No litoral norte, São Sebastião segue com 730 casos confirmados. Ubatuba, com 112 exames. E Ilhabela, com 128. A situação pior continua em Caraguatatuba, com 1.569 casos da doença. E duas mortes confirmadas. O aeroporto de São José dos Campos vai voltar a receber voos comerciais. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou a TAM a operar no município. A empresa demonstrou interesse em iniciar as atividades na cidade no início do mês. A TAM deve começar a operar em solo joseense a partir do dia 1º de julho. O terminal não recebe voos comerciais desde o final do ano passado, quando a Azul Linhas Aéreas encerrou o atendimento no município. Na época, a empresa alegou que o baixo movimento de passageiros colaborou para o fim das atividades. O aeroporto de São José dos Campos foi modernizado recentemente. As obras custaram cerca de 16 milhões e meio de reais. O terminal tem capacidade para 500 mil passageiros no ano, com a possibilidade de atender até três voos simultâneos. Agora eu estou trabalhando para nós incentivarmos companhias aéreas a operarem voos. E já tivemos o primeiro resultado desse trabalho, que foi o anúncio da TAM, de que vai operar voos em São José dos Campos. É uma boa conquista para a cidade, mas nós vamos continuar indo atrás de outras companhias. E em instantes, Taubaté terá mudanças no trânsito neste fim de semana. A gente volta já, agora uma em um.